Olá Gamers, o bom dia a redores! As notícias de hoje incluem Playstation 5, novos índices para Nintendo Switch e um novo Call of Duty. Por isso, não saiam daí! Sejam bem-vindos à Smosh Fit News onde vocês podem saber todas as novidades semanais do universo gaming. Para abrir as nossas notícias foi anunciado um novo mod multijogador para o Ghost of Tsushima. Esta nova experiência cooperativa multijogador é inspirada nos contos populares e na mitologia japonesa e irá estar disponível com um update gratuito. É uma experiência totalmente nova e separada da história de Jin Sakai. Os nossos protagonistas serão quatro guerreiros consagrados como verdadeiras lendas nas histórias contadas pelo povo de Tsushima. A partir do mês de Agosto estarão disponíveis para compra três edições limitadas dos comandos DualShock 4. Os designs que nós teremos disponíveis para compra serão o Berry Blue, Red Camouflage e o Gold. Saiu agora o primeiro teaser para o novo Call of Duty, o Call of Duty Black Ops Cold War. Além do teaser, a Triarch deixou-nos o suspense para o dia 26 de Agosto onde nós iremos ter mais novidades sobre o jogo. No dia 18 de Agosto a Nintendo presenteou-nos com o seu evento online Nintendo Indies World onde nos apresentou mais de 30 títulos para a consola Nintendo Switch. A lista conta com jogos que já foram lançados anteriormente para outras plataformas como Torchlight 3 e Subnautica e que agora terão seu lugar na Nintendo Switch, mas também nos apresentou títulos completamente novos como The Red Lantern e Going Under. Para terminar, a Playstation lançou um novo spot publicitário para a Playstation 5 e é com isso mesmo que nós iremos terminar. Até a próxima! A MASH BIT! A world where you can see with sound. I see it in the shuttle. Full attitude. A world where you can feel force at your fingertips. A MASH BIT! Welcome to a new world of immersion. PlayStation.